Eu sou Yankee pessoal, salve mestre, pra falar um pouco da jornada, como desdobrou É, a gente acaba, o Yankee meio que a gente acaba sintonizando mais no jogo né, ele joga com a gente lá nas paradas mais do que no começo né, do que na escola Exatamente, aí você acabou meio que se aproximando de um jeito mais peculiar É, na verdade eu sempre fui vendo os vídeos do mestre, é que eu não me lembro, não sei se foi 2019, 2018 ou mais pra frente Então foi dando síntese, é que você tinha canal excluído toda hora, eu falava, viu o louco de novo, sumiu, e aquele cara, ia procurar e não via Não acha né Aí enquanto isso eu ia procurando alguma coisa, sempre procurando referência, é verdade Então eu passei por muitos falsos mestres, aí rendeu muito aquele trauma Sim Então eu vi o mestre e falava, pô faz sentido Sim Oi? Ah, minha casa é Ru É Ru Quando eu cheguei na escola eu tinha essa revolta, eu falava, Deus é isso daí que estão falando, os falsos mestres Falei, eu sou do capeta, fiquei cara É, a gente também É isso, eu achei legal, porque você, quer ou não, você veio de boa ali, a gente acabou, você acabou ganhando até uma proximidade até de um jeito paralelo, né, que a gente acabou jogando Mesmo você não sendo tão próximo, avançado na escola ainda, na época Sim Você se aproximou mais agora, né, deu um grau agora, rápido até Mas o... a gente acabava ali interagindo, jogando, você acabou tendo essa conexão É, já foi De uma parte até mais binária, né É, por sintonia ali É, porque a galera normalmente quando chega em mim tá mais nessa questão quântica, né Ele meio que tava por fora disso, então ele vinha mais nessa do Bob, né, vamos jogar ali pra mais de boa, né E pra mim era até mais tranquilo muitas vezes de... Pô, cansa, né, também Eu tenho até saudade de poder zoar, fazer uma piada Agora qualquer coisa que eu falo o cara leva a sério, fica pensando O que ele quis dizer com isso Eu só tô zoando, tá ligado? Deixa eu ser É, 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 pra matar a voz Exatamente Então acabava, acabou, é, às vezes acaba dando esse espaço Mas é difícil conseguir manter uma linha Uma linha de... Ao mesmo tempo sou eu Eu não consigo também não ser de... É difícil manter uma... Uma linha entre o binário, né Teatro ali E o que a gente é no espírito E as coisas que a gente carrega, né É o que a gente sofre diariamente no dia a dia Mas... É, acabou dando até esse paradoxo De caramba, ele é próximo Que vocês jogam sempre faz tempo Mas ao mesmo tempo Depois que ele avançou na escola, né Então... Mas é por causa disso Às vezes a pessoa Tá na sintonia Na pureza da alma Não me importa tanto O que ela sabe no binário também Assim, de... Que ela já desdobrou, que ela lembra Né É, é... Pra mim é muito natural, assim E pra todos nós deveria ser Quando a gente não trava A conexão, assim, de... Que o resto vai plasmando, né Você vê rapidão também De um menino que tava Quase de fora E conectado na parte mais superficial Ele rapidão vai desdobrando ali Tem respostas Tá lá nos grupos, tá Ajudando Sendo que em outra situação Poderia ter, de repente Num levado a sério Ou, né Não ter deixado Ter proximidade nenhuma Você nem entrou na escola Não fez provão, não fez nada Tá jogando aqui comigo Não, tava lá de boa Vai ser isso mesmo E... E é isso É natural, né Vai a sintonia Então eu acho legal Você é um exemplo É... Peculiar, raro, assim De conexão com a escola, né Que vem de várias formas É que eu não sei Eu reparei que o pessoal Vem mais pelo Helicotro Então tá com a energia lá em cima É Como eu vim pela... Não sei se o pessoal conhece Sabedoria e Perbora Então eu fui lá pra lama Era jogando tudo Apontando pra Deus Sim Hoje eu tenho vergonha Mas... É... Era apontando o dedo Mas Deus sempre protegendo Eu falo, mas como assim? Não faz sentido É... Tô acusando, tô desafiando Não tá acontecendo nada É... Só vem bênção Peraí Tipo Israel Luta com Deus Tá lá E... Aí você começa a entender o paradoxo, né A gente tem vergonha De se achar tão gênio É a nossa jornada A jornada do eu Deus se limita lá no pequenino E ele sente que é Deus Eu que sei Eu que sou Mas imagina Deus vendo o todo E ele tá feliz Porque o pequenino tá lá Eu que sou A criancinha lá com... Vestida de soldado Eu que venço Deus vai ter nem ter a raiva Fala, caramba Eu... Tô na... Posso crescer agora Posso me descobrir Tem toda uma jornada Pra eu lembrar O porquê De não ser tudo Porquê de não ser perfeito em tudo Melhor em tudo Como a luz se dividiu nas cores Porquê que ela dividiu Seus talentos Seus atributos Suas capacidades Suas glórias Seus méritos Né Porquê Que Deus faria isso Você entende nessa jornada Você entende, né Nesse processo Tudo começa a caber Na jornada da coerência Inclusive a Bíblia O mundo cabe na Bíblia E a Bíblia cabe na coerência Na jornada da coerência Né Aí você começa caramba, né Então é por isso que a gente não pode A gente às vezes não A gente não pode fechar portas, né É... Isso vale pra todo mundo No coletivo de vocês Vocês tem que achar O link Pô, todo mundo quer estar bem Todo mundo quer estar feliz Mas... Então é fácil manipular Mas salvar Como é que eu mostro Tá entendendo? Como é que eu mostro pra essa pessoa Que não é só sobre a felicidade É sobre... Amparar... A felicidade Não é só sobre o amor É sobre a honra também É sobre fazer a construção Desse amor que você quer sentir Suportar a dor Pro alívio Estar Em algum lugar Manipular é fácil Levar a galera pro... Mas como é que você Treina alguém pra estar Apto A encarar o pior Essa é a jornada de Cristo Essa é a cristandade Isso que é muito louco Não faz sentido pra ninguém Confiar em Deus Toda religião é Venha pra... Mas Cristo falou Você vai sofrer Vai segurar a escuridão Vai... A gente vai colher junto um dia Eu venci o mundo E vocês venceram comigo Nós vencemos juntos E essa religião Bocanhou tudo Mesmo quem sobrou É porque essa religião deixou Que se quisesse Que a gente dominou o mundo E a gente Posicionou o que quis E... Porque se, né O país cristão Se a Europa Estados Unidos Até pouco tempo Se essas nações cristãs Quisessem Explodir tudo Dominar tudo Obrigar todo mundo a ser cristão Incluindo Israel Obrigado Não é? Boa Manda lá Valeu Ian Que é nóis E aparece mais lá no Dota Que você subiu agora Ultimamente Boa Tá boa É nóis Importado Ehehehe Obrigado.